Lagoa Vermelha Os projetos de lei que tramitam na casa, eles possam ter prioridade nesse momento os que tratam do Covid-19, para cuidar do emprego e renda e cuidar da vida. Todos os projetos de lei que são votados aqui na casa são importantes. Agora nesse momento de dificuldade os mais importantes são os que visam salvar o emprego. Por isso nós estamos trabalhando aqui em Porto Alegre, para que todos os projetos de lei sejam prioridades àqueles que versam sobre saúde e emprego. Então nós estamos querendo dizer para todos em Lagoa Vermelha que não há como nós sair da crise sem que cada um faça a sua parte. O nosso agricultor, o nosso empresário, o nosso prestador de serviço, a nossa indústria. E aqui também temos que fazer a nossa parte. Por isso o deputado estadual Paparico Bach defende internamente na casa que a partir das próximas sessões sejam votados primeiro os projetos que cuidem do emprego das pessoas e da saúde das pessoas. Eles sejam prioridade tanto na CCJ, tanto quanto na tramitação da mesa diretora e no colégio de lixo. Grande abraço, bom final de semana a todos.